O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus à defesa do ex-policial militar Júnior César de Medeiros, acusado de envolvimento na morte da juíza Patrícia Scioli. Quem tem as informações pra gente é a repórter Carolina Chaves. Carolina? É, o ministro negou a continuidade do processo por uma questão processual e também não verificou nenhuma ilegalidade para conceder o habeas corpus de ofício. Medeiros foi condenado a mais de 22 anos de reclusão por ter participado do assassinato da juíza Patrícia Scioli em 2011 em Niterói. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia confirmado a condenação de Medeiros e o recurso apresentado pela defesa dele ao Superior Tribunal de Justiça não foi admitido. Aqui no Supremo Tribunal Federal, Medeiros alegou que o processo tem nulidades por ter ofendido os princípios do contraditório e também do devido processo legal. Mas o ministro Luiz Fux, ele entendeu que não ficou comprovado o prejuízo sofrido com a nulidade alegada pela defesa de Medeiros e o caso dele também não pode ser analisado aqui no Supremo porque ele não tem foro privilegiado. Érica? Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina.